Olá pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês uma encomendinha da Shopee, que eu estava louca pra chegar logo. Eu comprei internacional, porém tem muita loja brasileira que vende, eu vou abrir agora e mostrar aqui pra vocês. Ai meu Deus, que fofura! É o polvinho, olha, de folar. Gente, o pessoal acha que ele era maior, né? Mas não é. Ó, não é o tamanho muito fofo, gente. Olha o que que é isso. Ó, vou virar. Ai, olha, esse é o lado mal-humorado. Olha aí. Ó, você enfia a carinha pra dentro. Ó, tá vendo? Gente, que fofura, olha. Eu paguei R$17,00 nele. Ai, é muito fofo, gente. Olha, só é pequeno, mas é fofo demais. Vou virar aqui e mostrar o lado alegre, ó. O lado alegre. Ai, gente, tô apaixonada. E é bem fofinho, ó. Veio bem costuradinho. Perfeito. Amei, amei, amei. Era só pra mostrar pra vocês, ó. Inclusive, eu surtei um desse lá no meu Instagram. Aliás, dois, né? Surtei dois. Um já chegou pra menina que ganhou. E esse é o meu. E eu comprei outro. Eu tô esperando chegar o outro também. Ai, amei, gente. Muito, muito bom, ó. Compre. Vou deixar o link abaixo de onde eu comprei. Chegou em menos de um mês, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva. Ai, me segue no Instagram também. Caso da Crise de Choppedigas, tá bom?